A CIDADE NO BRASIL Ai, eu tô com muito calor, será que eu não tenho como aumentar? Tem, tem sim aqui, ó, peraí. Vira aquela cerejada ali pra você, ó. Melhorou? Ai, melhor. Cara, na boa, tu é muito princesinha mesmo, hein, Fernandinha? Tu tinha que estar no palácio de Buckingham no lugar da princesa Kate, sério mesmo, cara. Ai, Marcos, para de implicar comigo, tá? Até parece que só eu que tô com calor aqui. Ô, minha princesinha Kate, calma, amor. Relaxa, é pilha desse moleque. Galera, vamos parar de brigar, vamos. A gente tá indo pra busos, curtir o fim de semana perfeito. Ô, Laurinha, não tem ninguém brigando aqui, cara. Tá todo mundo tranquilão, querendo relaxar, né, amor? Com certeza. Falando nisso, Marcos, tá tudo certo lá com a casa, né? Pô, claro que tá certo, meu camarada. Tu acha que eu vou deixar meus dois casais prediletos na roubada da cara? Fica sossegado, meu amor. Pô, melhor perguntar, né, gente? Ah, para com isso, deixa de ser bobo. Descuda a tua mina, meu camarada. Essa viagem vai ser foda. Aumenta o som e vambora. Partiu. Pô, calma, velho. Pô, calma. Inacreditável, hein? De que adianta sair 10 horas da manhã? Demoramos 8 horas pra chegar aqui. Essa casa tem que ser muito maneira. Aí, galera, ó, chegamos. Todo mundo tem guarda-chuva pra salvar essa chapinha. É só relaxar. Será que é aqui mesmo? Tem certeza? Gente, eu tô achando essa casa muito estranha, hein? É, cara, mas segundo o GPS, não tem erro. É aqui mesmo. E, pô, galera, a casa não tá tão bom assim, né, cara? Pagamos baratinho, tem piscina, pô. Piscina, pô, chovendo, cara. Cara, escuta o Mano Jorginho. Ninguém aqui é feito de açúcar, cara. Vamos ficar relax, cara. Será que a tia chegou aí? Eu sei lá, cara, eu tenho bola de cristal pra adivinhar se a mulher tá aí. Vai ter que ir lá conferir. Bora lá, Jorginho. Ó, eu vou ficar aqui com a Laura, tá? Tá, vamos ver com vocês. Pô, galera, aí. Por dentro é outra coisa, né? Melhorou bastante, né? É, né, meu amigo? Até porque se piorasse ia ser fora. Credo, é verdade. Que casa. Como que você conseguiu isso mesmo, Marcos? O Paulo não me falou? Pela internet, Fernandinho. Aquilo lá é maravilha. Você procura, você acha. Acha a casa pra alugar. Acha a sementinha pra plantar. Acha uma pornografiazinha pra assistir. Cala a boca, Marcos. Ninguém quer saber o que você faz no seu tempo livre. É, sossegue aí, ô maníaco da internet. Aí, por que que tu não vai lá pegar uma cerveja pra gente? Pô, sim, senhor. Não quer um amendoinzinho também pra rematar, não? Pogadão, né? Vou te ajudar com as paradas lá. Alguma coisa? Oi, senhor Jorginho. Meus plantificam, não? Não, não. Vou lá com vocês, sim. Você quer alguma coisa, linda? Pega o meu cigarro. Eu acho que eu deixei no carro. Pode deixar. E aí, galera, na boa. Ó, acabou a cerveja e o último cigarro. Só pra informar, eu acho que a gente devia esticar ali pra Rua das Pedras, ver um pouquinho de gente. Pô, Rua das Pedras, segura toda aí, Marquinhos. Pô, tu já bebeu, já fumou pra caralho, porra, sério. É mesmo? Rua das Pedras, cara, tá louco. Mó preguiça. É, vamos dormir hoje cedo. Amanhã a gente acorda, vai pra praia. Olha, eu não tô na menor pilha de pra Rua das Pedras. Porra, galera. Eu tomei essa cervejada toda pra ficar aqui segurando vela, mano. Pô, vou arrumar uma biritinha e vou ver o sol nascer ali, mano. Porra, finalmente, meu irmão. Um momentinho de paz. Obrigado. 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 Paulinho, ô, Jorginho, chega aqui, cara. Pô, qual foi, cara? O que tu achou aí, bro? O que é, irmão? Cara, não sei, parece um despacho, cara. Vem aqui ver isso aqui. Caralho, moleque, tu tá de sacanagem, né? Chamou a gente aqui pra ver essa porrada de merda. Porra, cês tão babaquinha pra caralho, cara. Ajuda aqui com essa parada, mano. Ai, tu vai beber isso aí, meu? Não. Tô muito alcoólatra, cara. Sério. Cara, final de festa, guardanapo vira bolo. Ah, é, né? Então bebe legal essa parada aí, bebe, bebe, maneiro. Caralho, é forte pra caralho, Jorginho. Que porra é essa, cara? Cara, parece absinto, né? Mas tem cheiro de rabo de galo, gosto de sangue de boi. Isso é o cabeça de bode, mano. O que que tá acontecendo? Paulinho, vem pra cá! Tô indo, Jarmo! Moleque, a Fernandinha é muito estécabra. Qualquer paradinha, ela nem dá um escândalo. Como é que cê aguenta ela? Caçulinha tomou aquela chave, né, mano? A famosa! Vocês acharam lixo e trouxeram pra gente ver? Lixo não, cara, a gente trouxe coisa, ó. Por exemplo, um gravador, Fernandinha. A gente pode ouvir uma música pra você relaxar. Isso tá parecendo diário, bradinho. Isso aqui tá tudo muito velho aqui. Todas as páginas começam com o dato, ó. Búzios, 23 de dezembro de 84. Olha isso, conta aí. 24, 2004, 2013. Quase 30 anos a mandar andar nesse sótão. O que que tá dizendo aí, cara? Bom, fora os desenhos bizarros, bradinho, acho que isso é de um cientista, né? Uma parada aqui, olha esse gráfico aqui, ó. Ai, que papo chato, gente. Vem cá, Jorginho. Galera, calma a mim, meninas. Achei a musiquinha aqui. Não sabemos o que é, mas pode ser a musiquinha boa. Então vamos ouvir a musiquinha, ficar relax. Pra dar uma quebradinha no gelo, ficar geral relax. Caraca, não é que funciona mesmo, cara. Dá o play aí, Marquinha. Depois de anos estudando os fenômenos sensitivos, descobri em Búzios uma grande fonte de energia psíquica. A cidade se revelou como um poderoso portal que une o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Aí chega dessa palhaçada, né, irmão? As meninas estão ficando assustadas já. Tá bom, chega, cara. Chega, chega. Chegadão, fumando pra caralho, tá paranoico, mano. Cara, relaxa aí, meu irmão. Pô, vamos ouvir um negócio até o final, sai de sacanagem aqui. Pô, não, 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 não. As forças malignas se manifestam por aqui. Das mais diferentes formas. Se incorporando a bebidas alcoólicas e até mesmo nas flores do jardim. Desliga isso, desliga isso! Desliga isso, desliga isso! Caralho, 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 caralho. Vocês todos vão morrer essa noite. Ai, meu Deus! O que você fez, Laura? O que você fez, sua louca? Ai, calma. Era brincadeira. O pescoço dele parecia resistente. Não, mãe. Por que me dá um beijo? Marquinho, vai lá pegar um cinto na mala, meu irmão. Caralho, garoto. Como é que tu me faz uma porra dessa, cara? Como é que tu dá uma tesourada no moleque aqui? O que tá acontecendo, bicho? Que porra é essa, meu irmão? Solta! Solta, meu namorado! Solta, seu filho da puta! Marquinhos! Vai, Jorginho, vai! Vai, Jorginho, vai! Agora é sua vez, seu merda. Quer fazer o caralho? Me solta, me solta, me solta, me solta, me solta! Marquinhos! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal